de que eu tenho um novo ídolo na minha vida. E este ídolo é este menino chamado Vinícius Júnior, que revela uma profunda maturidade, uma maturidade que, em tese, a idade dele nem justifica pela maneira altiva que ele encontrou para enfrentar essa coisa horrorosa de que ele foi vítima. Não apenas por um cafajeste presidente dos empresários de futebol na Espanha, o tal do forte, fraco, sei lá como chama o cara, como por torcedores do Atlético de Madrid que deram um espetáculo deplorável ontem no estádio, o chamando de mono. O vídeo que ele gravou, tranquilo, dizendo que a dança continuaria e que ele era um cara feliz e que a felicidade causava inveja, foi uma coisa magnífica, é um tapa de luva de pelica em todos os racistas, que, como a gente sabe, estão espalhados pelo mundo. Racistas são racistas, racistas são fascistas, racistas são um bando de exatamente isso que você pensou. Então, eu estou absolutamente admirado com a atitude e com o fato de ele aproveitar o gol do Rodrigo e fazer a dancinha, e avisar que vai continuar a fazer a dancinha. E outros jogadores fazerem a dancinha também, como o Gabriel Jesus fez, ele que não tinha o hábito de fazer. É isto, dançar faz bem para a saúde, dançar é sinal de alegria. E fascistas, racistas, isto é uma gente que não sabe o que é alegria, isto é uma gente que só sabe o que é amargor, isto é uma gente que inveja o próximo. Parabéns, Avini Júnior! Uau!